Ele está na casa É ela que está fazendo A diferença na sua vida É esta presença que está te enxergo É esta presença que está te sustentando É esta presença que está te dando livramento É esta presença Que está sanduando um Kidamento É esta presença Que não tem que saber De pensar ali É esta presença que está te morrendo É esta presença Que ainda te dá esperança pra ver É esta presença que não tem a intenção de pegar É esta presença que tem que livrar no câncer É esta presença que tem que livrar no corona É esta presença que te fez levantar ontem E te dar um fome na vida E mais quanto a sua mesa É esta presença que faz de você A bem diferente Leonardo, evangelista, Leonardo Olha pra nós, eu sou o ministro Mas o que é que tem de bom em nós? O que é que tem de bom em nós? A palavra do Senhor diz Que a nossa justiça é como o trato de mundiça Ela diz que nós somos pó Entre os seis de um átomo O primário de todos os fragmentos Nós somos a pior matéria que existe Nós somos pó e ao pó retornaremos Mas quando ele está aqui dentro Quando ele enche a uézinha Aí fica bonito Aí fica lindo Aí fica maravilhoso Você me vê aqui De pele e gravata Sentadinho bonito É porque você não me viu com uma lata de cocaína na mão É porque você não me viu com oitão na cintura É porque você não me viu nas madrugadas Caçando Quem eu podia te matar Mas quando ele entra Agora eu tenho uma porta desabida Agora eu tenho uma porta desabida Agora eu tenho uma porta desabida Agora eu tenho uma lata de caque Eu tenho uma palavra Essa é uma palavra E essa é uma palavra Aleluia 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 quem é um homem ou uma mulher que esteja de Deus que não esteja vivendo uma promessa você pode ter vivido uma vida difícil a sua vida com Cristo pode não estar sendo frástica mas você está vivendo uma promessa você é pronto de uma promessa você é resultado de uma promessa a sua vida é uma promessa e exercício a sua vida é um propósito sendo montado, executado por um Deus poderoso que tem andado com você o tempo todo Ele sabe o quanto você é fras Ele sabe o quanto você é limitado Ele sabe das suas incapacidades Ele sabe dos seus defeitos Ele sabe até onde você pode ir Ele não sabendo disso Ele não mandou um anjo pra andar com você Ele não te montou nas asas Eu vou ser a mim, descarrega Ele Não, isso foi pra Israel Eu enviarei um anjo para te carregar Para te livrar, para que você não tropece com o pé numa pedra Para mim e para você não Eu sou mais fraco do que Israel Eu sou mais pobre do que Israel Porque eu vivo numa graça e perdi a minha graça de me ver Eu sou mais fraco Eu sou mais pecaminoso, eu sou mais pobre Porque eu vi Cristo na cruz E às vezes não consigo acreditar mais de milagre Às vezes eu não vi ninguém está comigo Mas ele fez diferente Ao invés de mandar Daniel Ao invés de mandar consertando Gabriel Ao invés de mandar algum dos seus sacanitos Ou Miguel Ou algum dos seus serafins Ele falou não, não, não vou mandar ninguém Ou eu mesmo vou ver Aleluia Você não pegou não? Eu não sei se você não pegou não Eu não sei se você não entendeu Não é o anjo que vai amar com você Não é o sedafim, nem o que não é, é Ele 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 A bandulha compra isso Se você não tem a chefe Se você não tem a chefe Se você não tem a chefe Se você não tá cheio, eu não sei Se você não se pegou, eu ainda se vou Se você não se pegou, eu ainda se freque Porque Ele está querendo paz Ele está querendo moradinho Oh, aleluia Bendito seja Deus